Esta vez Sem calma, como empate, eu perdo-te Sem pena, eu não moro, o que é passado? Que o cuore meu voo ver, não cê mais Esta vez O sol que cada dia nos escala Que estrangeiro, tra um monte, me finge mais E dar um solo bruxa com o furão E dar um bruxa, não tremei E dar um bruxa 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 E dar um bruxe E dar um bruxa E dar um bruxa E dar um bruxa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL